Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera de quem! Fala vagabes, manos, com mais vídeo aqui para vocês, dessa vez tô aqui com o pagode novamente, fala aí pagode! Ih, ae! E é o seguinte, manos, estamos aqui no novo mapa do jogo na nova arena, que é aquela da praia, né? Então vamos lá, eu encontrei o pagode, vou entrar no time orange, entra no blue aí, pagode! E mano, eu coloquei alguns mutators, obviamente, né? A partida tem duração de 10 minutos, tem rumble, o peso da bola é leve, ela é pequena e não tem replay do gol, vamos lá! Só partiu! Ai, ué! Fala aí! Esse mapa vai ser maior! É, eu acho que ele é tipo um... Ai, mano, que troll! Acho que ele é tipo um... Pra mim parece padrão, mas pode ser que ele seja... Tipo aquele da... Ah, mano, trolei! Tô, tô me esquecendo o nome, mano! O... Aquele de areia lá, como é que é? Do inferno lá! Do inferno! Olha o cara, velho! É o Ashland, o Ashland! Ah, errei! Não, gol! Ah, não! Nossa, se entra, velho! Ah! Calma! Ah! Não! Ah, muito desumilde, cara! Opa, errou! Ah, mano, acho que... Calma! Eu quero o boost! Eu também quero o boost! Na real, eu tô com 100 aqui, mas... Ah, não, né? Trolei! E aí? E aí? Não! Ah, não! Ah, tô ali! Não, velho! Muito desumilde! Ah, não! E aí? Muito desumildância, né, cara? Aê? Sim, que que é isso, cara? Como é que tu... Ah, nossa, mano, esse pagode, cara! Aê! Gol! Sai, bolinha! Nossa, se ele enxotina, jamais! Ah, entrolei! Eu queria fazer uma jogadinha, mas não deu muito certo! Tu gostou desse novo mapa, pagode? Aham! Ah, tá achando, né? Tá achando! Ah, não! Ah, se não tivesse isso também, né? Puta vida, o cara fez, mano! E aí? Aí! Ah, não! Ah, não, velho! Ah, eu bati! Sai! Nossa, gol! 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 Ah! Não, não! Ah, cara! Que que é isso, pagode? Caramba, olha o chute dele, mano! É futebol de areia, a bola não sobe muito! Ah! Agora, poderia ter um modo volei aqui nesse mapinha! Ia ser zoado! Ia ser bem... Bem de boa, né, velho? Pô! Ia ser cacau perfeitamente! Ah, errei! Passar aqui pra mim? Ah, olha que desumildância, cara! É muita desumildância pra um cara só! Ah, errei o buche! Ah, pensei que tem na bola! Ah, se fodeu! Não! Que miserável! Foi a mesma coisa de antes, né, pô! Quase! O pagode tá ligeiraço! Aí, tá aí, fodeu! Aí! Nossa, mano! Jogadinha perfeita! Fodeu demais! Essa eu trolei! Essa eu fui nível pagode! Não! Não, o cara... Errei! Mano, eu sou muito ruim, velho! Eu sou muito ruim! Eu tava no meio de esperando fazer o gol! Eu vi! Aê! Ah, não! Eu vi que o pagode sumiu! Errei! Tá descontrolado aí o pagode! Ah, errei também! De novo, velho! Antes tu chutou do mesmo! Não, é droga na trave! Sim! E foi igual! Tipo, tu chutou a bola... Ah, errei! De novo! Vem aqui! Vem aqui, bola! Peguei! Ah, não tinha boost, mano! Ah, não! Aí é... Aí é muito atorão, hein! Não! Mano, o que eu fiz? Eu achei que a bola já ia sair do meu carro! Aí eu fui... Ah! Não fez gol! Não! Como assim, velho? Não, cara! Eu fui muito burro! O cara já tava lá no meio, né? Olha a estratégia do cara! Agora eu faço! Relaxa! Ah, o cara veio duas vezes aí! Ó, olha o chute na trave! Chute na trave! Ah, não! Cara, tu deu três chutes idênticos no kick-off! Os três no travessão... Ah, quatro jogos... É... Não é a sete atrás, isso aqui? Não! Se fosse o desafio do... Do travessão da trave, o pagode tava como? Galuda! Go! Nossa! Não! Define... Ó, ó, gol! Ó, gol! Ó, xuxa a trave! Não, xuxa de nós! Me dá... Calma! Que que é isso, o pagode? Essa bola é troll! É o desafio do travessão, mano! Ai, eu achei que eu tava com o desentupidor! Trolei! Go! Ó, tá ligado que se não fosse a trave... Traga quanto? 10x8! Tá... Meu amigo! Ah, velho! Entrolei aqui agora de novo! Tô bolado! Ah, errei! Não, não! Ó, na moral! Esse teu xux do kick-off foi engraçado! Não, lá! Dá pra virar! Nossa! Agora não dá! Nossa, que golaço! Ó, xuxa na trave! Ah, agora acertou! Aí! Dei o bloquizão! Ah, não! Muito troll! Nossa, me trollou muito agora! Eu só vi o carro subindo ali, hein! Falou! Não! Pode crer, pagode! Pode crer! Próximo a ser trollado vai ser tu! Errei! Já fui! Aí! 12! Não! Não vai fazer! Ó, que que foi isso, mano! Meu Deus! Volta rápido, volta rápido! Beleza! Eu tô com o poder e eu me explodo! Tô inspirado nessa! Errou! Aham! Não, eu tô inspirado e o pagode só chutar na trave! Ah, pode crer, então! Nossa, mano! Eu dei 10 chutes e 13 gols! Não, isso sim que é... Opa! Não! Muito troll, pagode! Muito troll! Ah, olha essa bola, velho! Não vai mesmo! Não, o cara botou os multators que ele conhece já, né, velho! Não, os multators é... Ah, não, cara! Aí o pagode tá no troll! Sai! É, o troll da trave, tá tudo! Meu Deus, mano! O que que é esse, cara? Não, não, não! Vai! Ah, não! Ah, o gancho ali! Ele dá umas trolladas de vez em quando! Tá, mas... Não, não! Não é segura! Não é segura! Foi isso? Não foi! Ah, velho! Ô, tu saca um azar nessa partida, cara! Meu Deus! Não, não! Errei! Tu saca um azar nessa partida, pagode! Poxa Tudo pra estrear a nova temporada Aquele Rocket League no novo mapa Jogando com o Pagode, tendo aquele joguinho de sorte Cada um chute e dois gols É pra zerar a sorte da temporada Tudo numa partida Zerando a minha sorte Em uma partida só, né? Bem isso mesmo Calma Meu amigo Nossa, quase peguei o dunk Cargado Miserável Ah, o cara veio na maldade Na maldade Meu Ah, trolei Ah, mano Eu trolei muito, cara Eu fiz muito errado o poder Eu tô na maldade, mas tô na sorte também Gol Corre lá, corre lá, Pagode Corre lá Corre lá Porque eu pensava nisso, né? Ai, errei Tá ligado que tu deu um chute só a menos Ah, vai entrar, mano Eu não creio Não, não vai Tu deu um chute a menos que eu só Tipo, tá com nove gols a menos O que será aquelas traves, né? Opa Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, eu? Tu tava com o mesmo poder que eu Não caiu? Vai, faz um gol, hein Não, não, não Não dá mais GG, mano Valeu pela partida, Pagode Já dei só Não, olha Eu dei uma Eu zerei minha sorte na primeira partida Da nova temporada E o Pagode zerou o azar dele Ah, tão mal que seja, né? É verdade Você tem que torcer pra isso Então é isso, mano Valeu, Pagode, pela partida E, manos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu gostei desse novo mapa aqui Achei ele bem bonitinho É aquele estilo que eu curto Porque ele é bem claro E é bonitinho, né? Não tem nada de especial nele Tipo, muito detalhe Tá massa, tá ligado? E tu, Pagode, gostou do mapa? Não, já ficou da hora A ambientação dele, ó Ficou Show de bola Show de bola, né, mano? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa o like que não custa nada Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera Valeu, falows E eu fui